vamos então vamos continuar bom pessoal a princípio não preciso eu não preciso atualizar o meu como box bairro que não tenho né nem cidade nem logo eu vou deixar esse aqui que na realidade o como box que a gente tem que atualizar aqui nesse formulário soltar aqui um box que eu vou ter que atualizar é sempre esse como box aqui ó o de cliente certo então a gente vai vai atualizar sempre o box que de cliente então já vamos deixar aqui que de cliente então aqui embaixo opa aqui embaixo a gente já vai então achar aqui vamos ver aqui onde é que nós temos era o log que eu alterei então no log era esse daqui esse aqui então a gente vai mudar para cli ok então vejam bem aqui que a gente vai ter que fazer a gente vai selecionar todos da tabela de cliente desde que o código do cliente seja igual o que tem ali no código cli e aí tá certo ou seja é só só para ele atualizar todos em que o código seja igual ao código tem aqui dentro muito bem aí eu com o cliente no caso né cliente executa aí eu com o cliente aí eu com o cliente e a cachorada dele latir com o cliente vai posicionar primeiro registro aí o meu cb como é que o nome do meu cb aqui é cb 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 e lá no meu cliente o campo nome do cliente pronto deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui tá papapá com cliente tá dando um erro aqui deixa eu ver porque ah não já corrigiu então aqui no com box de cliente e aqui ele vai mandar caso de um erro não foi possível localizar cliente e ele vai posicionar então lá no código que o cursor automaticamente ficará posicionado no código e vamos lá e tá bom beleza e o cidade eu não estou usando por enquanto né quer dizer por enquanto não não vou nem usar o cidade então cidade a gente já vai deletá-lo o bairro também não estou utilizando ele quanto código bonito apagando né dá uma pena aí dá um delete certo então beleza então atualizei como box cliente tá vamos voltar para mostrar dados muito bem essa parte aqui é do parte do sexo que nós estávamos utilizando no nosso caso aqui não está sendo implementado então usar um delete eu acho que eu acho que é isso pode acontecer mesmo se acontecer pode ter certeza que eu não fico envergonhado se acontecer algum erro não tem problema nenhum tá e vão me encarar isso aqui eu espero que o interpense da mesma forma porque tá feio meu time muito bem então seguinte pessoal na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso aqui ele dá uma ele dá uma desalinhada aqui o netbens quando a gente cria o template não deveria desalinhar mas está desalinhando então a gente tenta dar uma alinhadinha aqui para ficar melhor dentado tá ok pessoal então até a próxima de aula tchau